Investir em joias de ouro é considerado um símbolo de pureza e luxo. É uma prática inclusive comum em muitas famílias. No vídeo de hoje a gente vai conferir alguns conselhos que devem ser seguidos antes de comprar e antes de investir nestes itens de luxo aí. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br e siga no Instagram, arroba Contabilidade TV Business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá então. Primeiro pessoal, a gente tem que ver aí os padrões de pureza. Você tem que se familiarizar com a medida de quilates que determina a pureza do ouro em uma escala de 24 pontos. Essa categorização pessoal existe porque o ouro puro é macio demais pra ser usado como joia. Portanto, ele é misturado com outros metais para ter mais força e durabilidade. Sendo assim pessoal, o ouro de 24 quilates é 99,9% puro, enquanto o de 14 quilates tem apenas 58,5% de pureza. Propósito do item. Embora os ouros de 24 quilates sejam os mais puros, também são os mais suscetíveis a arranhões, além de serem mais frágeis. Antes de comprar joias de ouro, leve em consideração o uso da peça e o seu desgaste diário. Um quilate inferior pode ser mais adequado para joias que vão entrar em contato com superfícies duras e líquidos potencialmente corrosivos. Preenchido com ouro e revestido com ouro. Ambos os termos indicam como a joia é feita e dita a quantidade de ouro usada no produto em questão. O ouro preenchido pessoal, significa que duas folhas de ouro finas foram enroladas em torno de um metal de núcleo de suporte para poder formar um sanduíche de metal ou um lingote fundido. Posteriormente processado mecanicamente até a espessura desejada para poder fazer a joalheria. O revestimento de ouro é um processo eletrolítico em que uma carga elétrica deposita o ouro em um metal hospedeiro. Cor. A combinação do ouro puro com outros metais pode criar uma variedade de joias de várias cores como por exemplo o ouro amarelo, o ouro branco como esse da foto que você está vendo, tem o ouro rosa ou o ouro verde. O branco é criado pela mistura com metais como o paládio ou o níquel, enquanto o rosa é gerado pela adição de cobre. O ouro verde é feito combinando com a prata, já o ouro amarelo é considerado precioso pois indica a pureza do metal, a alergia a metais. É importante também se certificar de que você não seja alérgico a nenhum dos metais misturados com o ouro, se você planeja usá-lo com frequência peça todos os detalhes do componente. Taxas. As lojas podem ter taxas de produção, design, garantia e política de devolução e câmbio diferentes. É importante visitar mais de uma joalheria e comparar suas taxas e valores antes de fazer uma compra. Preços de mercado. O preço da joia é ditado pela pureza do ouro, a liga de metal com a qual é combinada, a quantidade de técnica e trabalho necessário para a fabricação e também pelo preço de mercado. Os valores pontuais do ouro flutuam muito, diariamente eles vivem flutuando e a maioria das joalherias exibe a taxa diária de lingotes em seus balcões. Certificação. Na Índia, a Bureal of India Standard, a BIS, é a única agência que pode certificar joias de ouro. Para os países europeus, membros da Convenção sobre Controle e Marcação de Artigos de Metais Preciosos, se usa esse padrão. As joias certificadas podem ser mais caras do que as peças não certificadas, mas ao menos você tem a garantia de que o ouro está em conformidade com os padrões de pureza nacionais e internacionais. Vendedores confiáveis. A reputação de um joalheiro é construída ao longo do tempo. Comprar de um revendedor estabelecido e confiável garante a qualidade do produto. Então, pessoal, escolha um joalheiro com certificação e credenciais adequados para poder vender o ouro. Melhor período para a compra. Durante as épocas festivas, os preços do ouro podem subir devido ao aumento das vendas. É uma decisão sábia esperar para poder fazer as compras em baixa temporada, quando houver mais descontos disponíveis. Garantia. As lojas com mais reputação vão oferecer uma garantia ou política de devolução em caso de danos. Essas políticas podem custar um pouco mais. Porém, é melhor proteger seu investimento, né? Nota Fiscal. Peça sempre um recibo com os detalhes do produto e dos pagamentos. Se uma queixa precisa ser feita no futuro, a nota fiscal é útil como prova de compra. Independentemente da reputação da marca, insista em ter a sua nota fiscal. Negocie custos de produção. Embora a taxa de mercado não seja negociável, os custos da mão de obra, também denominados custos de produção, podem ser barganhados. Eles podem sim, pessoal, ser negociados. A joia feita com máquinas tem um preço mais baixo e o custo de produção varia entre 6% e 14% do custo final. Enquanto os projetos artesanais podem chegar até 25% a mais no valor final. O artesanal sempre vale mais. Lembre-se disso. Joinhas de pedra. Quando você compra ouro revestido por alguma pedra, é difícil verificar a pureza das gemas embutidas. Se você decidir por tais peças, é importante certificar de verificar o peso exato do ouro, ou peça uma discriminação do peso líquido entre ouro e pedra. Você também pode ter que pagar taxa da mão de obra mais elevadas, uma vez que joias com pedras preciosas exigem mais técnica e minúcia ao se construir elas, transformando o velho em novo. Quando você pensa em derreter joias de ouro antigas para criar uma nova peça, leva em consideração que pode acabar perdendo dinheiro. Então um joalheiro pode dar menos valor por grama se a peça original não foi comprada na loja dele. Num processo de produção, algum ouro vai ser desperdiçado. Isso é normal. Durante o derretimento sempre se perde alguma coisa. As cobranças de mão de obra pagas na peça original também vão ser perdidas. Valor de revenda Muitas lojas de marca tem uma política de recompra na qual pagam 100% do valor do ouro. É sempre melhor vender para a loja que você comprou, mas você vai ter que abrir mão de recuperar as taxas da mão de obra e o custo das pedras. Armazenamento O ouro precisa ser limpo periodicamente dependendo do uso. Usar água quente e um sabão de lavar louça são suficientes para poder remover as impurezas. Se o design for complexo, é melhor investir em um serviço de limpeza profissional. Ao armazenar a peça, é importante certificar que ela vai ficar guardada em um local livre de poeira e longe de outras joias que podem arranhá-la. Então é isso pessoal, esses aqui foram os principais tópicos referentes ao ouro. Você que quer investir em pedras preciosas, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida pessoal, deixa aqui nos comentários. E lembre-se, o ouro na contabilidade é um bem, ou seja, é um ativo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Se inscreva no canal.